Certo dia, Renato Garcia entrou no quarto do Léo da Hornet e cometeu o pior erro de sua vida. Isso mesmo, ao abrir o guarda-roupa do Léo, ele encontrou o seu tênis mais raro, que custa quase 10 mil dólares. Então, ao ver o tênis, os olhos do Renato brilhou. Ele desejou aquele tênis, então pegou o escondido para nunca mais devolver. Renato Garcia fez uma grande viagem. Inclusive, nesta viagem, colocou o seu pé em cima do Léo da Hornet com o seu próprio tênis. Renato foi para a ilha, pulou na água, andou, correu, até que estragou todo o tênis. Agora, o tênis não é mais o mesmo. O tênis que varia 10 mil dólares está valendo menos de 100 dólares. Mas, mentira, tem perna curta. O Léo descobriu que o seu tênis não estava mais lá. O Léo sentiu falta do tênis, então já sabia que o grande ladrão era o Renato Garcia. Renato Garcia agora quer se desculpar com o seu amigo, pois ele está arrependido com o seu tênis totalmente estragado. Então, hoje, ele vai tentar pedir a grande desculpa para o Léo da Hornet. Fala, galera, Renato, na área. Beleza? Não, galera, nada beleza. Seguente, galera. Mano, fiz a pior burrada da minha vida. Fiz sem pensar. Mas, galera, eu acabei furtando, pegando emprestado o tênis do meu amigo Léo, que é esse tênis aqui. Fiz o pior erro que eu podia ter feito, mano. E vejo, o que eu fiz? Mas, esse tênis aqui é o tênis do Léo, meu amigo, certo? Eu tenho um tênis igualzinho a esse, porém o meu está destruído. E quem me deu aquele tênis igual a esse foi o próprio Léo. Isso aconteceu. O meu eu usei. O Léo não usou o dele. Então, qual ficou o novo? Do Léo. E aí eu fui lá e, no momento, eu peguei emprestado o tênis do Léo. Mas, em vez de eu ter deixado aqui, igual eu deixo a minha coleção de tênis aqui, em vez de eu ter deixado ele quieto aqui, eu fui para o Rio de Janeiro. Galera, eu usei esse tênis como se fosse... Um único. Qualquer tipo de tênis, tá ligado? É um tênis, mano. É. Enfim, mano, pulei na água, naquela... Ralei nas pedras e tal. Mano, o tênis ficou destruído. Eu pedi para lavar, fazer uma restauração aqui, mas não deu muito certo. O tênis que era azul... Mas, se você reparar mesmo, o tênis era todo dessa cor aqui. Agora, ele está meio que esbranquiçado, meio esverdejado aqui, ó. Na lateral. Mano, é que era branco quando eu peguei. Era branco. Aqui, ó, era tudo da mesma cor. Ele era lindo esse tênis, mano. Não que ele ficou feio, tá ligado? Desbotou um pouco. Mas ele desbotou o tênis inteiro, porque eu usei na água, no mar, na água de sal. E é o seguinte, mano. O Léo descobriu, certo? Está aparecendo aí a print aqui, todas as prints que o Léo me mandou. E eu não sei se vai ter áudio, se vê áudio, corta aí, você coloca também. Nossa, viado, você estava pisando com o meu tênis lá na ilha inteira, viado. E eu falando, nossa, coitado do tênis, mano. O tênis é meu, viado. Você magaiou. Nossa, viado, você foi muito rato, mano. Mano, olha isso. Você colocou a perna em mim, viado. Viado, eu não usava, mas eu gostava, viado. Eu queria usar, tipo, eu nem usava, porque eu gostava muito dele. Nossa, velho. Ô, você é um rato, mano. Você é muito rato, Renato. Você, olha, agora... Ai, mano. Olha. Eu levo você para o hospital. Vou pegar um alicate, vou cortar a sua linha, você nunca mais vai falar. Não, você não pode falar. Não, viado, você colocou o tênis em cima de mim, mano. Você pisou com ele nas pedras e você foi para lá e para cá. E eu falando, nossa, viado, olha o tênis. E era meu, mano, o tempo todo. Por isso que aquela hora que você falou que o tênis era novinho. Eu falei, é, eu te dei um, você acabou com ele. Só que o que você acabou, você deixou aqui. Não, você não pode falar, mas você vai ouvir, porque, nossa, você tem que saber o sentimento que eu estou sentindo dentro do meu coração. No dia que ele descobriu, ele mandou, mano, um texto que ele estava chateado real. Juro, por Deus, que eu não estou fazendo isso aqui só para fazer vídeo, aqueles vídeos combinados que virou, mano, virou a coisa mais comum do mundo. Isso aqui não é um vídeo combinado. Isso aqui não é um vídeo fake que eu falei para o Léo ficar bravo. O Léo não sabia que eu peguei o... Mano, o Léo, vem aqui. Vocês não estão entendendo o Léo, mano? O Léo não é o tipo de pessoa. Tem vários tipos de pessoas. Pessoas que gostam de carro, de moto, de mulher, de bebida. O Léo gosta de bebida. Mas olha aqui, gente. O Léo coleciona tênis. Olha isso. Um dos tênis mais... Olha, não, eu vou mostrar para vocês. Não estou brincando. Sabe quantos que custa um tênis desse, gente? R$2.000, R$1.000, R$1.000, tá ligado? E ele não tem só um desse. Mano, posso mostrar vários. Isso aqui, mano, é um Jordan original. Isso aqui, R$1.500, R$2.000. E vê se ele usa. Olha embaixo. Está limpo. Vê se está desbotado. Aqui, meu tênis aqui, Bruno. É esse? Nossa, mano. Você acabou com o tênis. Esse é o meu tênis real, r$1.000. Esse é o meu... Você acha que não ia perceber? Mano, chega com esse agora para ele. Chega com esse para ele. Olha aqui, r$1.000. Olha como o meu estava. Então, por isso que eu peguei o dele, tá ligado? Porque o meu está muito velho, r$1.000. E está aqui ainda, só para ver. Então, o Léo, ele é um... Olha aqui, mano. Olha os tênis mais nervosos do Léo, mano. Mano, o Léo tem... Ele é fanático em Jordan. Não, ele tem uma coleção. Olha aqui. Não é uma coleção simples, não, r$1.000. Olha aqui, mano. Ele nunca usa esse. Quantos você acha que vale esse aqui? Mais de R$1.000. Usou uma vez só. Então, ele não é um cara... Mano, esse aqui é a mesma fita, a mesma coleção, tá? Só muda a cor, né? É. Mano, ele é um cara que ama muito tênis. Olha, só Nike. Ele só gosta de Nike, olha. Esse aqui, mano. Esse aqui ele pagou... Uma nota. Uma nota, velho. Então, assim... Esse aqui, então. Porque esse aqui ele tem ciúmes também. É. O Thiago também tem um desse. É. Então, assim, eu não estou fazendo esse vídeo... Ah, não, mano. Eu juro. Eu vim aqui, eu peguei meu tênis que o Léo me deu, porque ele comprou dois na época. Só tinha três na loja. O Léo comprou dois, o Thiago comprou um. O Léo falou assim... Então, um pra você. Deu esse. E um pra mim. Ele nunca usou o tênis dele. Nunca. Porque ele tinha dó. É um tênis que... Tipo assim, só veio três. Não tem outro. Não tem como eu ir lá na loja e comprar outro desse. Não existe. Só tinha três na loja e não tinha mais. Já era. Já era. Acabou. E aí eu fui, usei o meu pra caralho, que você pode ver aqui pela cor, né, mano? Olha isso aqui, tá? Os deles, você achou que estava ruim? Que não está tão ruim? Olha o meu jeito que estava. O meu foi lavado muito na máquina. Tipo assim, como a gente tem uma pessoa que cuida aqui da casa, que é a mulher que cuida aqui da nossa casa, eu acho que ela... Tipo, não deve saber, tá ligado? Ela pega o tênis, joga na máquina lá e regaça o tênis, tá ligado? E aí, quando eu vi, já viu. Já foi, tá ligado? Não vou brigar com a pessoa, não sabe, mano. E esses tênis, mano, não se lavem em máquina, tá ligado? Você tem que cantar um paninho em vinho e o do Léo agora... Desbotado. E isso aqui não é porque lavou na máquina, não, mano. Isso aqui é água de... De mar. Então o que eu vou fazer, mano? Vou devolver o tênis pro Léo e, mano, vou pedir desculpa. Ele está muito bravo, não vou mentir. Eu vou pegar o meu de volta, né, mano, pra pedir desculpa, pra... Não, eu vou voltar aqui com o meu chulézinho. Mano, olha a diferença, olha aqui. O Dênis está mais novo, ó. Por mais que eu usei, você pode ver que por mais que eu arrebentei esse Dênis, ainda está mais novo que o meu. Você acha que eu usei o meu ou não? Caralho, aí. Eu vou devolver, vou devolver em público pra ele não... Né? Não poder falar que você não devolveu, né? Mano, eu acho assim, está na oração diária, mano. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, né, mano? É. Tá ligado? Então, assim, que dê bom, né, mano? Léo, vim aqui formalmente te pedir desculpas. Obrigado. Você brigou comigo no WhatsApp, eu mostrei já a nossa conversa e eu vim devolver o seu tênis. Mano, na toda a humildade possível, tipo assim, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendidos, entendeu? Que nossa amizade, mano, continue. Mano, olha que cara de pau, mano. Olha que cara de pau, mano. Eu não posso nem estar falando, galera, por causa da minha cirurgia de garganta. Você está se esforçando pra isso. Eu devia estar em recuperação. Você está devendo comprar isso. Léo, não, você não sabe da treta? Não. Mó treta. Eu estava no SBT. Que tênis eu viajei pro Rio de Janeiro? Com esse, foi eu. Esse só, ó, vou te explicar. Só veio três tênis pra Londrina. É, que é mó bonito. Dois, o Léo comprou e me deu um. Ah. E um, Thiago, com ele. Isso. O Léo nunca usou o dele. Eu usei muito o meu. E o meu, aqui, ficou branco. Eu fui roubar o tênis do Léo e fui pro Rio. Nossa, foi esse que ficou na água. E o que eu fiz lá no Rio? Fizou na água, caiu na água, areia, terra. E agora, assim, ele está novo ainda. Ele era toda essa cor, ó, todo. Agora está. Você vai aceitar, Léo? O quê? Você está me devolvendo o tênis? Isso. Depois você destruiu o tênis. Eu peguei emprestado. Mas dá pra usar, mano. Olha, olha, olha que eu falei. Olha o Léo dos tênis, olha lá. Dá pra usar o tênis, não? Não. Eu te dei o meu, ó, eu te dei o seu tênis. Isso, desabafa, desabafa. Você estragou o meu. E está me devolvendo o tênis destruído. Isso. Você deixou aquele tênis velho lá no meu guarda-roupa. Ele tirou. Você tirou, você pegou de volta. Peguei, não. Peguei o meu de volta. Real no tênis aqui, ó. Real. Você vai agredir. Galera, nossa, mano. Mano, mancada. Calma, Léo. Calma, calma. Não precisa ficar batendo, Léo. Não, vocês. Pera aí, pera aí. Vai bater mesmo. Preciso, com a de tênis, Léo. Não precisa agredir. Vai bater minha com a de tênis. Você não vai me dar? Você vai me dar ou não vai me dar? Você não vai me dar? Eu estava aumentando a voz para mim. Olha, calma, calma. Você vai me dar? Calma aí. Eu não posso nem pegar refriagem, nem... Mano, ele está se esforçando tanto, cara. Olha aí, calma, Renato. Você quer uma água, alguma coisa? Eu quero... Pera aí. O que está passando aqui? Pega lá o sprayzinho, rápido, para mim. Pega lá, Gui. Pega lá, Gui. Então, Léo, eu estou te devolvendo, na toda humildade, o seu tênis, que eu peguei emprestado. Ah, mas você vai... Ah. Você vai tacar no chão. Renato, juro, mano. Você é destruído. Dá para usar, né, mano? Não, com certeza, mas não está do jeito que estava com o lacrezinho bonitinho novo, né? Do jeito que eu deixei. Tá, pega. Só uma bombada, só. Renato, vou fazer o seguinte, mano. Isso aqui! Eu quero falar para você, que virou guerra, Lu. Virou guerra, Renato. Não pode. Não pode. Calma, calma, Léo, calma. Não faz coisa que você pode se arrepender. Não, Léo, calma, não faz coisa que você pode se arrepender, Léo. Virou guerra, Renato. Calma, Léo. Eu vou falar uma coisa para você. Você mexeu nas minhas coisas, sem poder mexer. Você quebrou meu copo, quebrou minha corrente, pegou meu boné. Calma, Léo, calma, Léo. Eu quero falar para você. Não faz coisa que você pode se arrepender depois, cara. Calma. Isso aqui é drama. Eu conheço esse meu amigo que eu tenho. Isso aqui é drama. Deixa eu ver. Léo, seu tempo. Renato. Você está bem, Renato? Não. Eu vou pegar o melhor tênis que você tem no seu quarto e eu vou acabar com ele. Vou pintar ele. E se eu comprar outro tênis para você? Não, não. Eu sei que não vai ter outro azul. Não, pode. Mas eu te dou um tênis legal. Pode ser um que você gosta muito. Vai ser um das lojas, Renato? Ah, pode. Olha, aquele seu tênis que você assinou naquela época, eu tenho que guardar até hoje. Você sabe quanto eu guardo? Olha, Renato. Eu amo esse meu amigo dramático, mas você não pode fazer o seu drama. É guerra, filho. É guerra, é guerra. Vou pegar o seu melhor. Não, não. Você já está, Renato. Está me ouvindo. Olha, era dessa cor, gente. É só andar com ele molhado. Isso, velho. Andou com um burrifador. Você não sabe tanto. Na hora que eu fiquei sabendo que você tinha pegado o meu tênis, você colocou o pé em cima de mim naquele avião. Joga a foto de novo, editor. Essa é a foto. Eu fiquei com tanta raiva, mano. Eu estava com o pé em cima do Léo assim, viadinho. Sabe como que eu descobri? Os inscritos, mano. É, mano. Os inscritos falaram no meu canal. Os inscritos falaram no meu canal. Os inscritos falaram no meu canal e falaram um monte. Falaram assim, ó. Coloca aí, editor, o tanto no meu vídeo que tem o Renato Garcia pegou o tênis do Léo. Mano, tem tanto. Vocês viram a culpa, na verdade, é de vocês. Se vocês não tivessem me caguetado, eu teria usado, teria estragado e estaria comigo ainda. Eu fiquei sabendo. Mas eu ia te devolver um um dia, algum dia, um outro. Desse jeito? Tá. É guerra? É guerra. Me desculpa, eu vou comprar outro pra você. Duvido. Ah, bom. Falou, falou. Mano, esse cara é o mais dramático que eu conheço na minha vida. Devo tá com as coisas todo molhada. Mano, ele é que me gastou com você. O Léo falou que é guerra e ele falou que vai pegar meu tênis mais raro. Eu sei qual que é o seu raro. Qual que você pensa que é? Ó, raro, de raro de cima mesmo? É. Creio eu que esse aqui ou esse aqui, mano. Você é rogue? Ô, louco, lá na academia tem três caras treinando que você tem, não sei, Léo. Ô, louco, qual que é o mais raro? Mano, eu vou te falar qual é o mais raro que eu tenho. O Jordan Spa. E é o que o Léo comprou comigo. Ele sabe disso. Ó, vou mostrar todos os meus tênis aqui. Esse aqui, eu paguei 200 dólares, mil reais em Nova York. Só que assim, 200 dólares não tem, mano? Ó. Isso é encontro lá, tá ligado? Esse aqui também. Esse aqui é um pouco mais caro. Só que tipo, encontra ainda, se eu pedir, encontra. Agora, dois tênis. Esse aqui é um deles. Raro. Só que o mais raro é esse daqui. E é tão raro. Não é que ele é raro, não sei porquê, mano. Esse aqui é tão louco que eu nunca usei ele. Ó, aqui. Por quê? Porque eu tenho dó, viada. Quanto você pagou nele? Mano, eu não lembro se eu paguei 1.600, 1.600, 2.000 reais. Mas é um deles mais caro. E esse aqui eu comprei junto com o Léo. E ele brigou pra comprar esse tênis. Eu ganhei e comprei e não usei. Você trouxe só pra ganhar. Não, mas esse aqui. É, mas na verdade eu tive dó de usar. Olha que eu não usei, Bruno. Eu tenho ele há muito tempo. Tô vendo mesmo. E esse aqui, mano, é meu tênis. Mano, eu já sei, galera. Eu vou comprar um cofre. Esconder. E vou esconder esse tênis. Porque se ele ver aqui, eu vou até fazer um negócio. Mas mesmo assim, não vai adiantar o que eu fazer. Mas caso ele for fazer alguma coisa hoje, já amenizo. Vou cantar aqui. Vou jogar esse tênis aqui. Camuflado. Tá esse aqui. E aí esse aqui vai chamar a atenção dele. Quem sabe ele pega de primeira assim. Até ele chegar no outro tem várias camadas. Até o cofre chegar, eu comprei um cofre pra guardar meu tênis. Porque o Léo vai vir. Se o Léo pegar qualquer tênis aqui, depois eu compro outro, tá ligado? Sim. Mas ele não pode pegar aquele, mano. Então é isso, galera. Vim aqui trazer esse negócio que tá dando mó bafafá. Muita gente tá sabendo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. E, mano, vou comprar um cofre só pra guardar um tênis meu. E, mano, se o Léo pegar aquele tênis, aí é a guerra. Aí, se ele acha que eu fudir um tênis dele raro, que é raro... Vê todos. E eu... Você viu ali que é mais fácil entrar no quarto dele, né? Então é isso. Eu vou... Inclusive, vou fechar a porta do meu quarto. E deixar um pouco mais difícil de acesso. Se bem que eles entram pela outra porta, né, gente? Ah, é foda. Então é isso. Tamo junto, né? Fui. Tchau. 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 Tchau.